Música 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 Aqui eles são pequenos. Aqui eles são pequenos. Eles são pequenos para recorrer. Aqui eles são pequenos. Então eles são pequenos. Eles são pequenos. Você está aqui? Eu não sei. Aqui eles são pequenos. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 OK, OK, OK A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, OK, OK OK, OK, OK A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, OK, OK A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 . . . Fein, 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 fein Fein, 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 fein Fein, 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 fein Fein, 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 fein Fein, 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 fein 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 Fein, fein Fein, fein 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 Back up, back up, back up! Am I going to cover and get under my shirt? Yes, I think we'll do it now Hey, let the car get over, let the car go. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?